Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Faltam seis dias para o segundo turno das eleições dois mil e vinte e dois. O jornalismo da TV Tribuna recebe os candidatos que disputam o governo do Espírito Santo. A primeira entrevista é com Renato Casagrande do PSB. A ordem da sabatina foi definida por sorteio. Casagrande é engenheiro florestal, também é formado em direito, já foi deputado estadual, deputado federal, senador e disputa a reeleição ao governo do Estado. Nossa sabatina terá vinte minutos e para as considerações finais, um minuto. A gente lembra que nós estamos ao vivo também no nosso portal de notícias, Tribuna Online. Candidato, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Jorge, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Candidato, o tempo da nossa entrevista começa a contar a partir de agora. O Espírito Santo não tinha segundo turno, né, para o governo do Estado e há quase trinta anos. No primeiro turno as pesquisas apontavam até uma vitória para o senhor com uma certa folga. Na sua opinião, o que que aconteceu? Bem, é a democracia que tem que estar sempre sendo respeitada e no primeiro turno as pessoas focaram muito na eleição presidencial, focaram muito na eleição de deputado estadual, de deputado federal e deixaram o projeto local, na minha avaliação, num plano secundário. No segundo turno é fundamental que a gente possa fazer o confronto dos projetos, a gente possa apresentar a nossa vida, a vida dos nossos adversários, para a gente poder de fato ter segurança naquilo que vai decidir. O Estado do Espírito Santo é um Estado que vem de um trabalho de muita construção. Hoje é um Estado respeitado pelos capixabas, é um Estado respeitado pelos brasileiros. Nós já tivemos esse Estado dominado pelo crime organizado e juntos nós tiramos o crime das instituições. Esse Estado era desorganizado administrativamente e financeiramente. A gente conseguiu juntos resolver o problema da organização administrativa desse Estado, um Estado hoje que responde aos desafios, seja na área da pandemia, de chuvas, de segurança pública, um Estado que reage às dificuldades da população pela sua organização. Estado que nós governamos com transparência, com seriedade, com equilíbrio, com serenidade neste momento. Então, é hora da gente olhar o que a gente quer para o futuro do Estado. Não está em jogo o meu futuro político, está em jogo o futuro das nossas famílias. Por isso que é fundamental. Se não houve uma atenção muito especial, projeto local no primeiro turno, é importante que olhe com atenção no segundo turno, porque agora é o nosso futuro, da população capixaba que está em jogo. E é bom que a gente compreenda que quem governa o Estado do Espírito Santo é o governador, não é o presidente da República. A gente tem que somar esforço com o presidente da República. E você sabe que eu somarei esforço com qualquer que seja o presidente da República. Eu tenho capacidade de diálogo com qualquer presidente da República. Já governei com a presidente Dilma, governo com o presidente Bolsonaro. Então, quem os brasileiros escolherem para ser presidente da República, eu governarei no diálogo, somando esforço para desenvolver o nosso Estado. Meu adversário não tem essa capacidade. Então, assim, para nós é importante isso. A gente não pode ir em uma onda. Uma onda, por exemplo, gerou a eleição do Vítcio no Rio de Janeiro, está certo? Que as milícias dominaram o Rio de Janeiro e um ano e pouco depois ele estava afastado. Então, a gente tem que votar em projetos, em pessoas, quem tem história, quem pode dar segurança à população capixaba. A gente viu nas últimas semanas ataques orquestrados de bandidos do Rio de Janeiro em parceria com bandidos do Espírito Santo. A gente viu também uma resposta rápida da polícia em relação à prisão desses envolvidos. Mas essa sensação de medo acaba continuando com os capixabas. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para o senhor. O senhor acredita que esses ataques tenham cunho político? Difícil a gente dizer, está certo? O que importa, assim, de fato foram muitos fatos alinhados e seguidos um do outro. E que algumas pessoas passaram a fazer essa reflexão se tem algum interesse político nessa orquestração dos grupos organizados do crime no Estado do Espírito Santo. Mas o que é importante, Jorge, a gente dizer é que teve uma situação que nós não temos como voltar atrás, como uma pedra lançada, está certo? Que foi a morte de dois policiais, novos policiais. Isso não tem solução, isso é para a gente lamentar profundamente. Mas todos os fatos que você disse aí, relembrou, eu sei quais são, está certo? Assim, todos eles foram resolvidos de forma muito eficaz. E é bom a gente poder falar de novo o que eu disse na primeira pergunta que vocês fizeram. Hoje, a gente não tem como, às vezes, evitar um desafio que se apresenta, como um ônibus queimado, como é um ataque, um sequestro de uma pessoa. Às vezes, não tem como evitar. Mas, assim, nós temos como reagir. No passado, o crime estava dentro das instituições, hoje o crime é combatido pelas instituições. São nossas forças policiais, são forças policiais que estão comprometidas com o fortalecimento institucional e com o trabalho de combate ao crime de forma veemente. Então, muito obrigado às forças policiais, aos policiais que trabalharam e trabalharam firme. Usamos a tecnologia, a migração e a transição que a gente está fazendo de uma segurança pública que é analógica para uma segurança pública digital, com um cerco inteligente, com um centro de inteligência de análise telemática, com um microcomparador balístico, com um sistema de identificação civil e criminal. Tudo isso está dando à polícia, às forças policiais, uma capacidade de reagir muito fortemente. E se a gente continuar no governo, vocês podem ter certeza, nós que já fomos o primeiro estado em termos de violência nesse país, quando a Lecoque eliminava pessoas aqui. E hoje nós somos o décimo terceiro. A gente avançou de primeiro para décimo terceiro. Dois mil homicídios para mil homicídios. Pode ter certeza que com a nossa continuidade, com os investimentos que a gente está fazendo, com o aperfeiçoamento desse trabalho, nós estaremos entre os cinco estados menos violentos do Brasil nos próximos anos. Candidato, no caso de uma reeleição, o que o senhor pretende fazer diferente do que já foi feito até agora, para que o Capixaba perceba uma qualidade, uma melhora na qualidade de vida? Na qualidade de vida, a gente tem que trabalhar em algumas áreas que são fundamentais, Bruna, que é, primeiro assim, a questão da educação. Educação é fundamental, assim, tudo a gente pode fazer, tudo faremos, para a gente poder ir melhorando a prestação de serviço. E um estado que vem se aperfeiçoando, né? Nós temos aí alguns anos de aperfeiçoamento institucional. É difícil você chegar ao ponto que nós chegamos. Para construir é muito difícil. Para destruir é rápido, mas muito rápido. Você destrói um projeto em menos de um ano, mas você, para construir e reorganizar um estado, demora às vezes cinco, dez, quinze anos. Então, nós estamos num processo de reconstrução, melhorando a prestação de serviço. Então, o que a gente quer, né? Num período agora de quatro anos, que se Deus quiser, não teremos pandemia, não teremos os problemas que a gente teve neste período nosso de governo. É a gente continuar investindo forte na educação, porque a educação é inclusão, é prosperidade para todos os capixabas, não para algumas pessoas só. O outro serviço que a gente está consolidando também é a prestação de serviço de forma micro-regionalizada na área de saúde. É você levar o serviço de saúde para perto da pessoa. E isso a gente está fazendo já. A gente tinha fazendo em 2020, mas a pandemia tomou conta das nossas unidades de saúde e nós estamos fazendo agora, a partir de junho deste ano. Então, assim, isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, porque terão acesso a consultas, a exames e a cirurgias eletivas e atendimento hospitalar de mais alta complexidade de forma muito mais próxima da sua casa. A outra é esse trabalho que eu falei da segurança pública. Nós temos hoje capacidade de vislumbrar com o investimento que a gente faz em tecnologia, de um nível de solução de crime e de monitoramento dos grupos organizados nesse Estado, que nós jamais tivemos. Tanto é que nesse tempo, 2019, 2020, 2021 e 2022, é o menor número de homicídios da série histórica da área de segurança pública no Estado. Então, nós vamos avançando. Se alguém chegar aqui e disser que vai resolver o problema da segurança pública com facilidade, não é verdade, porque é uma área muito complexa. O que a gente tem que fazer é continuar investindo nos policiais, valorizando o salário e a remuneração dos policiais. Eu posso dizer que eu vou continuar fazendo isso porque eu estou fazendo. Eu já fiz, estou fazendo. E nos próximos quatro anos nós vamos melhorar ainda mais a condição salarial de remuneração dos profissionais da área de segurança pública. Então, esses investimentos, mais os investimentos que a gente faz em infraestrutura, tá certo? Para a gente poder dar a esse Estado competitividade, nós vamos atraindo para cá oportunidade de emprego e de renda para os capixabas. Já que o senhor citou essa questão da complexidade em relação à segurança, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte, por que é tão difícil acabar com esse controle do tráfico nas comunidades da Grande Vitória, principalmente em Vitória, né? Quando acontece algo relacionado a esses grupos, eles vêm, fecham avenidas, eles impõem toque de recolher, né? A gente sabe desses investimentos, mas é difícil brecá-los para eles não fazerem esse tipo de ação. O que está faltando na opinião do senhor? Bem, é continuidade de trabalho, Jorge. É bom que a gente saiba que nós estamos alcançando agora os líderes mais graduados dos grupos criminosos, tá? Assim, essa reação mesmo que a gente teve dos ônibus queimados em Vitória é porque nós alcançamos uma pessoa muito próxima do Maruji, que era o líder do crime organizado. E ele fez esse movimento para tentar fugir, porque se ele não fugisse, ele seria alcançado por nós aqui, tá certo? Então, nós estamos alcançando pessoas e líderes mais graduados do mundo do crime. Então, para nós, isso mostra que a gente está no caminho. Um governo que não incomoda o crime organizado não tem essa reação. O governo que incomoda a criminalidade tem essa reação. Mas, assim, cada reação deles tem uma reação mais forte nossa, das forças de segurança. Então, nós sabemos que a gente está no caminho, a gente está com um nível hoje... Hoje nós temos um sistema, que é o sistema de inteligência e de análise telemática. Nós estamos alcançando o bolso do grupo criminoso. Nós estamos alcançando a parte financeira deles, tá certo? Então, é um trabalho feito pelos nossos policiais civis, que tem produzido um resultado muito grande. É muito bom a gente poder ver como nós estamos avançando e esses grupos podem ter certeza. Nós não vamos dar mole para a bandidagem. Bandidagem não vai se criar aqui no Estado do Espírito Santo, porque nós vamos apertando e encurralando cada vez mais eles. Eles reagem ainda, mas daqui a pouco não terão mais energia para reagir. Candidato, o senhor falou há pouco sobre a micro-regionalização da saúde. Esse projeto seria eficiente para resolver de vez essa questão da pessoa que sai do interior e pega uma estrada longa para, às vezes, fazer um exame ou ser consultado com o médico? Lógico, lógico. É isso que nós estamos resolvendo, Bruna. Nós estamos resolvendo isso já. A gente não resolve tudo de uma vez só, mas como nós começamos em junho, a gente fez novos contratos com novos hospitais filantrópicos. Nós reforçamos os contratos com os hospitais que nós já tínhamos contrato, como, por exemplo, aqui na Grande Vitória, Santa Casa de Vitória, o Evangelico de Vila Velha, o Hospital Jaime Santos Neves, o Hospital que é gerenciado por organização social. Então, a gente tem hoje já um fortalecimento dos hospitais filantrópicos de todas as regiões que nós já tínhamos contratos. Mas nós fizemos novos contratos. Nós fizemos um contrato novo com o Hospital Rio Doce de Linhares, nós fizemos um contrato novo com o Hospital Padre Máximo de Viana Nova, com Santa Casa de Iguaçuí, com Santa Casa de Iuna, com São José de Colatina, com Itapemirim. Então, assim, nós fizemos parceria de cofinanciamento com os municípios. 78 municípios hoje têm parceria de cofinanciamento. Então, nós estamos levando para esses municípios, de forma micro-regionalizada, o que o município não consegue fazer com esse financiamento que a gente faz junto com ele, pagando parte de consulta de exame, nós fazemos nos hospitais do Governo do Estado e nos hospitais filantrópicos. Estamos fazendo nesses hospitais cirurgias eletivas. Por exemplo, estamos começando agora cirurgia eletiva em São Gabriel da Palha, que não tinha. O Hospital Santa Rita lá começa a fazer cirurgias eletivas. Então, a gente está micro-regionalizando, aproximando esse serviço. Mas não deixamos de fazer as coisas e os serviços nesse período de pandemia. Por exemplo, nós colocamos SAMU-192 em todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Então, o que nós estamos propondo a fazer nos próximos quatro anos é consolidar esse trabalho que já começou. Porque é difícil quem está governando dizer só o que vai fazer, porque o que nós estamos fazendo é base para aquilo que nós vamos fazer nos próximos quatro anos. Então, assim, nós estamos resolvendo um problema que é esse vai e vem de ambulância nas rodovias do Estado do Espírito Santo. Não fizemos isso antes por causa da pandemia. Então, nós já tínhamos resolvido desde 2020. Mas começamos em 2022 e vamos consolidar isso esse ano e o ano de 2023, com a sua ajuda, me conduzindo ao Governo do Estado. Aproveitando que a gente está falando em saúde rapidamente, o Hospital de Cariacica inaugura quando? Em 2024 o hospital está indo com uma obra muito boa. Era um sonho do povo de Cariacica ter um Hospital Geral de Cariacica e nós estamos fazendo o Hospital Geral de Cariacica. Em 2024 a gente coloca ele para funcionar. Do mesmo jeito que nós vamos agora fazer uma parceria com a Prefeitura de Guarapari para colocar o Hospital de Guarapari, o Hospital Cidade Saúde também, para funcionar. E começamos a fazer os complexos hospitalares do norte do Estado do Espírito Santo, que é lá em São Mateus. Abrimos o Hospital do Aquidaban em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro hoje tem mais um hospital, que é o Hospital do Aquidaban. E nós abrimos aqui em Vitória mais um hospital, que é o Hospital dos Servidores Públicos. Então, assim, nós, assim, a pandemia produziu um legado, um legado de infraestrutura hospitalar que nós estamos dando a ela as condições de funcionar para a gente atender cada vez mais a população e fazer aquilo que você me perguntou em termos de qualidade de vida, as pessoas. Saúde é qualidade de vida. Eu tenho dois tópicos aqui em educação. O primeiro é sobre as escolas em tempo integral. No governo hoje são 132 escolas. O senhor promete mais 100 nessa modalidade. A pergunta é, como fica a questão da qualidade do ensino e também de estrutura, infraestrutura, para abrigar esses novos alunos? O segundo é o seguinte, se a gente comparar o salário de um professor iniciante no Estado, tabela de fevereiro de 2022, um professor ganha R$ 2.120,00. Um soldado ganha R$ 3.735,00. Como é que o senhor avalia essa diferença de salário da polícia e da educação, sabendo que a educação é a base ali para a gente mudar várias realidades? Nós demos um aumento de salário para o professor, exatamente o valor, você está me dizendo aí que é R$ 2.000 e poucos, para 25 horas de trabalho. O policial é esse valor por 40 horas de trabalho. Então, assim, nós vamos ampliando e vamos remunerando melhor tanto o profissional da educação como o profissional da segurança pública. O soldado, quando nós chegamos ao governo, ele recebia R$ 2.700,00 mensal. E nós vamos chegar ao final deste nosso governo, em dezembro, nós vamos chegar a R$ 4.080,00 de salário. Então, a gente melhorou, mas também melhoramos o salário da educação. Esse valor que você está aí está um valor defasado, porque já tem uma correção que nós aplicamos, está certo, para o início de salário, no final do ano passado, em torno de 25% de correção. Em relação às escolas? Em relação às escolas, nós vamos continuar fazendo investimentos fortes. A gente está com fortes investimentos na educação, fomos investimentos fortes na nossa rede do Estado, mas nós também ajudamos o município a estruturar a sua rede municipal, tanto com a educação em tempo integral, a gente financia o município que abre escola com a educação em tempo integral, como também na infraestrutura da rede municipal dos 78 municípios. Nós estamos fazendo investimento. Então, quando eu falo que nós vamos abrir mais 100 escolas, é porque nós temos já em execução diversos investimentos em infraestrutura. Nosso governo trabalha com planejamento e nós abriremos mais 100 escolas em tempo integral. Nós vamos financiar mais 100 creches. Nós financiamos 100 creches nesse nosso governo. Vamos financiar mais 100 creches nos municípios nos próximos quatro anos. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. A Quarta Ponte é um projeto do senhor, assim como o Portal do Príncipe também foi. O portal saiu do papel, mas e a Quarta Ponte? Está saindo. Está quase saindo do papel. E as duas ciclovias já ligadas de Vitória à Vila Velha, nós fizemos muito investimento em infraestrutura. Leiton da Silva, que estava agarrada aqui, nós chegamos e resolvemos. Portal do Príncipe, reta do aeroporto, lá na Rodovia das Paneleiras, estamos com obra lá ainda, terceira ponte, a 388, que liga a Rodovia do Sol até a BR-101 em Amarelos, a Abdo Saad em Jacaraípe, contorno de Jacaraípe, Alício Coutinho em Cariacica. Então, assim, investimentos fortíssimos em mobilidade, investimentos agora, nós vamos fazer no próximo governo. Nós vamos falar agora das obras do próximo governo, está certo? A obra de corredor exclusivo ligando Vila Velha até Cariacica, também lá na Serra. obras como ampliação do acesso à região serrana, com o binário que nós vamos fazer para servir de alternativa BR-2002. O viaduto ali de bairro de Fátima, vamos fazer também. Então, são obras que nós vamos fazer nos próximos quatro anos para poder a gente dar sequência a essa quantidade de investimento que a gente já está fazendo em mobilidade. O aquaviário fica pronto esse ano? O aquaviário fica pronto esse ano, está certo? Até final do ano, o aquaviário vai estar pronto, até final do ano, dezembro, janeiro, está certo? Os barcos já começaram a chegar, um barco já chegou, o outro chega no mês que vem. Então, assim, vamos tentar, ou final de dezembro, início de janeiro, o aquaviário funcionando para o sonho da população capixaba. E terminamos também um outro investimento importante, foi o terminal de Itaparica, que a gente tratava muito dele e tem muito tempo que a gente não fala. Quando não falam de um tema do governo é porque está funcionando muito bem. É uma obra que ficou maravilhosa lá em Vila Velha. Atentos à regressiva, candidato. Os outros candidatos sempre bateram na tecla e batem que o senhor deixou dinheiro em caixa, deixou de investir em alguns pontos. Isso aconteceu? O que aconteceu? Isso é uma alegria, a gente poder estar no final do governo e ser acusado por ser responsável, né? Eu estou sendo acusado por ser responsável. Eu tenho dinheiro em caixa, sim. E você sabe que eu tenho dinheiro em caixa para poder pagar essas obras que eu estou fazendo. Eu não começo nenhuma obra se eu não tiver todo o dinheiro em caixa. Então, eu tenho responsabilidade, eu governo com responsabilidade, governo com diálogo, governo com transparência. E eu tenho sempre que ter algum recurso em caixa para enfrentar desafio. Imagina se eu não tivesse dinheiro para enfrentar chuvas que o sul do estado vivenciou e sofreu em 2020. Imagina se eu não tivesse dinheiro para comprar vacina. Primeiro estado a comprar vacina. Imagina se eu não tivesse dinheiro para abrir mais de mil leitos de UTI. Então, eu tenho responsabilidade. O dinheiro não é meu. Eu não governo pessoalmente, eu governo para uma sociedade. Então, assim, eu preciso de ter capacidade de governar, governar com responsabilidade, com transparência e dando segurança à sociedade. O que nós conquistamos nesses últimos anos foi um estado que transmite segurança e confiança ao povo que nós estamos representando. Candidato Renato Casagrande, a nossa sabatina acabou, mas agora o senhor tem um minuto para falar diretamente para o telespectador do Tribuna Notícias. Muito bem, gente. Eu quero agradecer, então, a vocês pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero pedir a sua confiança, o seu voto, não por aquilo que eu fiz ou estou fazendo, mas por aquilo que eu vou fazer. Nós preparamos esse estado para ganhar mais velocidade ainda nos próximos quatro anos. E vocês sabem que eu gosto de trabalhar. Trabalho com afinco, me dedico. Todos os dias da semana não considero o trabalho um fardo. Eu considero o trabalho uma missão e um prazer a gente fazer as coisas para o nosso estado. Eu participei da reconstrução desse estado. Eu ajudei a retirar o crime organizado das instituições. Eu participei da reorganização administrativa e financeira desse estado. E esse estado não pode correr nenhum risco. São dois projetos totalmente diferentes que nós temos hoje no estado do Espírito Santo. E nós não podemos ter nenhum tipo de retrocesso. Nós temos que seguir em frente com capacidade de diálogo. É por isso que eu peço o seu voto. 40 governador agora no dia 30. Obrigado, gente. E boa tarde a todos vocês. Obrigada, candidato, pela participação aqui na Sabatina. Obrigado. Obrigado. E olha só, lembrando sempre que se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso canal no YouTube, Tribuna Online. Amanhã nós vamos receber Carlos Manato, do PL. E no retorno do TN1, polícia prende casar o suspeito de matar e carbonizar homem na região serrana. O motivo? O canto de um passarinho. A gente já volta no Sai Daí Não. Estamos de volta agora, meio-dia e 25. Fim das investigações de um caso chocante. A polícia prendeu um casal suspeito de assassinar um homem de 39 anos. O corpo foi carbonizado e a vítima estava com os pés amarrados. Esse crime, gente, aconteceu na região de Domingos Martins. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Vanessa Calmon, que acompanhou uma coletiva de imprensa sobre o assunto. Vanessa, a motivação desse crime é chocante, né, minha amiga? Conta aí pra gente. Boa tarde. Chocante, viu, Bruna? Muito boa tarde pra você, pro Jorge, pra todos que nos acompanham de casa. Um motivo banal. Os dois, inclusive, esse casal, né, mulher de 23 anos, o homem de 35 anos, os dois confessaram à polícia, ao delegado lá de Domingos Martins, porque que eles cometeram esse crime hediondo. E o motivo, gente, é o canto de um pássaro. Isso mesmo. Os três, a vítima e esse casal, eles eram amigos e eles estavam fazendo uso de drogas, de acordo com o delegado, dentro da casa da própria vítima, quando a vítima teria escutado o canto de um pássaro ali na região de Paraju, onde ele morava, e ele disse a seguinte frase. Olha, quando esse pássaro canta, é sinal de que alguém vai morrer. Isso foi o necessário pra que o homem se sentisse ameaçado com essa frase dita pelo amigo. E ali mesmo, ele já resolveu, naquele momento, assassinar o amigo. Silvio Trabach Stein, de 39 anos, foi morto por esse casal, de acordo com a polícia, e em seguida ainda teve o corpo carbonizado. De acordo com a perícia, que foi realizada no corpo de Silvio, ele ainda estava vivo quando o fogo foi ateado na própria casa dele. Vamos ver na reportagem. Os suspeitos foram presos dois dias depois do crime. A mulher, de 23 anos, foi detida na casa de um amigo em Domingos Martins, e o homem se entregou na delegacia. Os dois confessaram o assassinato de Silvio Trabach Stein, de 39 anos. O corpo do servidor público foi encontrado carbonizado e com os pés amarrados, dentro da própria casa onde morava em Paraju, distrito do município da região serrana. O crime foi no último dia 16 de outubro. Na segunda-feira de manhã, foi possível identificar os dois autores do crime, por meio de conversa com testemunhas e análise de imagens de monitoramento do local. O motivo do crime é o que chamou a atenção da polícia. Durante os depoimentos, o casal contou que naquela noite, depois de usarem drogas, os três tiveram uma discussão sobre o canto de um pássaro. Um motivo totalmente banal. A vítima, segundo a informação de um dos autores, teria feito um comentário sobre o canto de um pássaro. Assim que o pássaro cantou, segundo um dos suspeitos, a vítima havia dito que aquele pássaro cantando seria sinal que alguém iria morrer naquela noite. Um dos autores entendeu aquilo como ameaça. Depois de se sentir ameaçado, o homem disse à polícia que deu um mata-leão na vítima. Sílvio desmaiou na hora. A mulher, então, resolveu amarrar os pés dele para que ele não conseguisse sair de casa. Pegou um isqueiro e atiou fogo na cortina. O laudo da perícia realizada no corpo da vítima apontou que Sílvio ainda estava vivo quando o fogo começou. Sílvio era servidor público da Prefeitura de Domingos Martins. Prestava serviços na Secretaria de Obras. Ele e o casal tinham uma relação de amizade. Frequentavam forrós da região. Os suspeitos estão presos temporariamente até que a polícia conclua o inquérito. Eles serão indiciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fúrtil e meio cruel. Uma resposta muito rápida da Polícia Civil, da Delegacia de Domingos Martins, de um crime que veio de uma banalidade a uma crueldade. O importante é que eles estão presos e que respondam agora pelo crime que praticaram. A polícia disse, inclusive, que é aquele tipo de crime que ela não consegue evitar, mas que a prisão dos suspeitos demonstra uma resposta em relação a um ato tão banal, de tamanha covardia. A polícia também disse que em depoimento, conversando com essa mulher principalmente, ela chegou a dizer que no momento em que o amigo falou sobre o canto do pássaro, ela particularmente não tinha se sentido ameaçada. Ainda nas palavras dela, o delegado disse que ela falou que o Silvio, o amigo, ele não teria coragem de fazer mal nem a uma formiga, quanto mais fazer mal aos dois, o casal que estava ali, mas ainda assim ela compactuou com a ideia do companheiro que estava ali naquele momento que resolveu matar Silvio. E foi ela, inclusive, que amarrou os pés de Silvio e atiou fogo com um isqueiro na cortina. Então agora os dois estão presos temporariamente, por 30 dias, essa prisão temporária dura 30 dias, que é o tempo também que a polícia tem para concluir o inquérito, para juntar mais provas, ouvir mais testemunhas. Mas, de acordo com o delegado de Domingos Martins, não restam dúvidas, até mesmo pela confissão dos dois, de que eles assassinaram Silvio. Volto com vocês aí no estúdio. E um motivo banal, né? A gente fica chocada com essa violência, Vanessa. Muito obrigada aí pelas informações, minha amiga. Agora a gente vai falar da dor de uma mãe que precisou socorrer o próprio filho, um menino de 12 anos, que foi baleado dentro de um carro em Cariacica. Doze anos, gente. A polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. O adolescente estava em um carro com outra pessoa, quando ao passar por esta rua em Vila Merlo, bairro onde mora, foi surpreendido pelos atiradores. Era nove horas da noite. De acordo com testemunhas, uma moto com dois homens pareou junto ao veículo e contra ele atirou diversas vezes. Um motorista saiu em fuga e só foi parar o carro a cerca de dois quilômetros e meio daqui, no bairro de Morro Novo. Lá, acabou deixando um ferido. Um adolescente de 12 anos de idade que foi atingido seis vezes. O adolescente teria saído do carro e esperado socorro. E quem foi ao encontro dele para levá-lo para o hospital? A própria mãe. Cheguei lá, aí nós levamos ele para o hospital. Pelo tanto de tiro, né? Para uma criança desse jeito, tanto tiro que foi. Segundo a mãe, o filho levou tiros no braço, abdômen e costas, num total de 14 perfurações. Passou por uma cirurgia, pois os disparos atingiram o intestino. Ele está estável, né? Está entubado, mas está estável. Corre algum risco de morte? Não, corre não. Hoje eu posso dizer que meu filho é um milagre. O carro onde a vítima e o outro homem estava foi encontrado com pneus furados e muitos disparos. Só na traseira contamos 10, mas ainda tinha no teto e na lateral. Foi aqui nesse campinho que a mãe, após um turno de 24 horas trabalhando como cuidadora, resgatou o filho, o único ferido nesse ataque. E de novo, teve que voltar ao hospital. Segundo ela, o filho não é de todo mau garoto. O principal defeito dele é andar com pessoas erradas. A suspeita da polícia é que esse ataque tenha sido promovido por uma gangue rival e tenha relação com o tráfico de drogas. Qualquer hora sai, mesmo eu estando em casa, vou ali, vou ali e aí o que que deu. Ele gosta muito de ficar em rua. Chego do serviço, ele está em rua, ligo para ele, sempre está em rua. E é um menino bom. Só não escuta conselho, né? Que ele mudasse, né? Largasse suas amizades, né? Que ele siga o nosso caminho. Tristeza para essa mãe, hein? A gente também espera que o adolescente saia aí do caminho errado. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Na serra, uma comerciante foi ameaçada, extorquida e estuprada pelo ex-marido. Difícil, hein? Mesmo com uma medida protetiva, né, Bruna? A vítima não conseguiu se livrar dos abusos e também das agressões. A vítima é uma comerciante de 24 anos. Ela foi rendida pelo ex-marido na porta de casa, com uma faca na mão. O pedreiro atraiu a mulher, desligando o relógio de energia. Já dentro de casa, ele fez o que quis com ela. Quando eu fui lá fora para ligar de novo, que eu abri a porta, ele já estava lá fora me esperando com a faca. E aí foi quando ele me abordou, né, me levou para dentro de casa. Aí ele segurou minha boca, eu só comecei a gritar para ele não me matar. Falei, por favor, não me mata, não me mata. E foi quando ele me violentou. Ele não me matou porque eu tenho Deus na minha vida. O caso aconteceu em Parque Residencial Tubarão. Entre uma agressão e outra, a mulher conseguiu pegar o celular e mandar mensagem, pedir socorro à família, por meio de WhatsApp. A polícia foi avisada e mesmo antes dos policiais conseguirem chegar à casa dela, o ex-marido levou a comerciante para um outro lugar no mesmo bairro. Ela foi trancada em um quarto. Novamente, a mulher foi agredida e violentada diversas vezes. Ele me levou lá para um ginásio e me manteve presa lá um bom tempo, num quartinho que tinha lá. E aí ele pegou outra faca, né, e foi quando ele começou a me agredir. Ele me deu tapa, bateu minha cabeça na parede, me enforcou. Eu achei ali que eu iria morrer. Passei do seu lado, filho. Eu passei do seu lado com 2,9 milímetros, doido. Brota aqui de novo. Brota aqui, eu te dou minha localização, brota. Você não atira não, filho. Você corta tudo no canivete. Arranca suas orelhas, tudo no dente. As ameaças foram feitas ao cunhado da vítima, enquanto ela era mantida presa dentro do quarto. Com medo de morrer, a mulher passou a tentar convencer o ex a deixá-la ir embora. Falei com ele assim, olha, me deixa aí sozinha, você vai na frente, ou eu vou na frente, me deixa aí sozinha, senão você vai ser pego no flagrante. Foi essa estratégia que basicamente Deus me deu. E aí ele saiu na frente e eu saí depois. Já em liberdade, a comerciante pediu ajuda em uma companhia de polícia, que fica ao lado do local onde ela permaneceu presa por quase três horas. Durante esse tempo que a gente estava conversando com ela e pegando mais informações, ele continuava em contato via celular, via WhatsApp, né? Mantendo informações, mandando vídeo, falando em estado completamente alterado o que ele ia fazer, para onde ele ia, que ele estava usando inclusive o cartão de crédito dela para fazer compra em algum lugar. Foi através dessas informações que a gente conseguiu descobrir onde ele estava fazendo alguma compra e localizamos ele lá no bairro José Ranchieta. Ele já tinha jogado fora o canivete, a faca que ele tinha usado para ameaçar a vítima, né? E para agredir ela, mas conseguimos fazer a apreensão dele. Os dois estavam separados há cerca de seis meses, mas somente há dois meses o ex-marido saiu de casa, assim mesmo por meio de uma medida protetiva que a comerciante conseguiu junto à justiça. Eles foram casados por dois anos. Segundo ela, uma relação marcada por muita violência doméstica. O que ela quer agora é que essa prisão do ex-marido seja definitiva e que ela tenha tranquilidade para poder seguir em paz. Pois é, gente. Infelizmente, esse não foi o único caso de violência contra a mulher nesse fim de semana. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana. Vanusa, no caso dessa comerciante, ela foi violentada bem ao lado de uma base da polícia militar? Boa tarde para você, Jorge, para Bruna, para o pessoal de casa. Exatamente. Fica a poucos metros ali, né? Nesse bairro que a gente falou agora, que fica na serra. Essa moça passou momentos de terror ali dentro desse quarto, mas esse jovem não estava muito preocupado de estar ali fazendo tudo isso bem ao lado da polícia militar, né? Hoje de manhã a gente conversou com ele ali e ele é meio destemperado. Enfim, né? Como vocês disseram aí, não é o único caso, não foi o único caso. A gente fez um apanhado, pelo menos 40 mulheres procuraram o plantão especializado da mulher entre quinta-feira e domingo para registrar alguma situação relacionada à violência doméstica, né? Então, assim, foram 12 medidas protetivas solicitadas à justiça e aí essa cena triste a gente traz para vocês agora. De manhã eu fui para mais um bairro para poder conversar com uma possível vítima. Essa moça é uma doméstica, ela tem 42 anos, passou momentos de terror no domingo. Amanhã do domingo dela foi trancada, trancafiada dentro de um quarto, dentro da própria casa. Ela foi trancada pelo marido e ali ele começou a fazer ameaças e também a agredi-la brutalmente. Graças a Deus ela conseguiu pegar o celular e pedir ajuda à patroa dela, que é uma policial militar. De manhã, como eu disse, a gente foi lá e vocês de casa acompanham agora a matéria que eu produzi. O cárcere aconteceu dentro de um apartamento nesse prédio que fica em Barra Mares, Vila Velha. Uma doméstica de 42 anos foi mantida presa no local pelo marido durante toda a manhã desse domingo. A vítima foi agredida e impedida de usar o telefone. A mulher passou momentos de terror dentro da própria casa, mas num descuido do agressor, ela conseguiu pedir ajuda à patroa dela, uma oficial da polícia militar. Quando a polícia chegou aqui, encontrou o imóvel desse jeito aqui, todo trancado por fora. Lá em cima são vários apartamentos. Eles chamaram aqui do lado de fora pelo nome da vítima e também pelo nome do agressor. Nenhum deles respondeu. Até que o dono do imóvel chegou e permitiu que a polícia entrasse. Eles foram até o andar aonde a vítima mora. Chegando lá, eles voltaram a chamar pelo nome dela e o nome dele também. Entretanto, foi nesse momento que eles ouviram um pedido de socorro. Vinha de dentro do apartamento e era uma voz de mulher. Com a permissão do dono, a porta foi arrombada pelos policiais. Dentro do apartamento, estava uma doméstica, toda machucada, e o agressor, Flávio Moisés Lanceiro Gomes, de 44 anos. Ele resistiu à prisão. A vítima foi resgatada e levada para o atendimento médico. Já o agressor foi encaminhado para o plantão especializado da mulher em Vitória. No departamento, o médico legal hoje, para exame, ele tentou explicar o que é inexplicável. Porque ela estava no Face. Ela estava me traindo nas redes sociais. Tentei pegar o telefone nessa aí, ela escorregou e bateu a boca lá no caixão do banheiro. Pois é, nesse ano, o número de mulheres agredidas já ultrapassa em mais de 7% as agredidas no ano passado. Em 2021, foram 14.082 mulheres aí que registraram um boletim de ocorrência ligado à violência doméstica. Nesse ano, o número já chega a 15.087 mulheres. É um número muito grande, né, Jorge Bruna? Pois é, na verdade, não é porque ela estava no Face. É porque ele é machista e ele se acha o dono da mulher, como muitos homens por aí. Então isso tem que acabar. A mulher pode ficar onde ela quiser. Isso aí, Vanuza. Muito obrigada pelas informações. Tem que dar um fim. Que fique preso que a justiça seja feita aí nesse caso. E em todos os outros casos de agressões contra as mulheres aqui no estado. Valeu, Vanuza. Obrigada pelas informações. Gente, um empresário de 50 anos foi preso em Rio Bananal, no norte do estado, por armazenar vídeos de exploração sexual infantil. O material foi apreendido pela polícia civil na casa do suspeito, que mora no local com a filha de apenas 3 anos. A menina vai passar por exames para saber se ela foi vítima de algum abuso. A polícia arbitrou fiança de 60 mil reais, mas o empresário não pagou e foi encaminhado ao presídio. Ele foi autuado em flagrante por armazenar vídeos de exploração sexual infantil. Esse já é o terceiro suspeito preso na operação Predador, deflagrada na semana passada. O incêndio a uma casa em Cariacica terminou com a morte de um homem. Ele estaria bêbado e não teria percebido as chamas atingindo o imóvel. Tragédia, né? Assim que o fogo começou, os vizinhos se juntaram para salvar as crianças que estavam no andar de cima. O primeiro andar do sobrado rapidamente foi tomado pelas chamas. A mulher na janela aguarda para o socorro. O marido e três crianças estão presas no local. O socorro veio do vizinho. Todos foram retirados do segundo andar por Antônio Carlos. Fui lá em cima, cheguei lá, estava a grade, consegui quebrar o cadeado. Ainda além do cadeado, quando eu passei da grade, tinha uma porta ainda, eu tive que arrombar a porta. Aí tinha umas crianças na janela pedindo socorro, que estava muita fumaça, entendeu? Aí nós conseguimos descer com as crianças e tinha uma jovem lá em cima também. Conseguimos tirar eles do local ali. Aí foi assim, ó, é na parte de baixo. Aí nós arrombamos a outra porta ali, que dá acesso à sala deles, entendeu? Só que quando eu fui entrar, a fumaça estava muito forte, entendeu? Aí não teve como entrar mesmo, não tinha condição nenhuma de entrar, entendeu? No primeiro andar estava o autônomo Geovano Pereira, de 40 anos. Ele não conseguiu sair e morreu no local. Geovano havia saído para beber depois de ter se desentendido com a mulher. Por volta de 3 horas da madrugada, ele voltou. Como estava sem as chaves, teve que pular o muro da residência para poder ter acesso ao interior. Segundo familiares, ele estava transtornado, teria inclusive quebrado alguns móveis. Mas logo em seguida, ele se acalmou e teria ido dormir. Pouco tempo depois, o incêndio começou. Os moradores que gritou, estavam arrombando ali e quebrou, senão nós não tínhamos acordado. Só deu tempo de pegar o neném e as duas menininhas. Aí já estava pegando tudo fogo já. A mulher de Geovano só soube da morte do marido depois que o fogo foi apagado pelos bombeiros. Ela ficou desesperada. As chamas destruíram por completo o primeiro andar do prédio. As janelas foram estilhaçadas. Moravam na casa Geovano, a mulher e as duas filhas. Uma menina de 10 e outra de 12 anos. Mas nenhuma delas estava em casa na hora do incêndio. As meninas dormiam com o irmão no andar de cima. Brian se emociona quando lembra o momento que ele e a família foram salvos. Imagina. Graças a Deus que não funcionaram. Graças a Deus. Bombeiros fizeram perícia dentro da casa para saber o que provocou a morte do autônomo. A polícia civil vai investigar a origem do incêndio. Agora vem comigo que eu tenho um recado muito importante para você ir de casa, viu? Outubro é o mês das crianças. E para ele ficar completíssimo, com muita diversão, vai de Sky pré-pago. São vários canais de desenhos, filmes, séries e esportes para a alegria da criançada. E os adultos, é claro, não vão ficar de fora, porque você escolhe a sua programação. E tudo isso, gente, sem mensalidades. Essa é uma notícia que deixa todo mundo muito feliz, né? Você quer outra notícia boa? Vou te dar agora. Você pode fazer recargas de 3, de 7, de 15 e 30 dias a partir de R$ 9,90. Maravilha, né? E olha só que bacana. Cliente com recarga ativa tem acesso a um aplicativo infantil com mais de 2 mil desenhos e jogos para a criançada. Um presentão para eles, né? E vocês podem assistir na TV, no celular ou no computador. Você que escolhe. Na Sky, os adultos ficam por dentro dos assuntos e as crianças ganham muita diversão. Ligue agora 3003 9557. E na dúvida, vai de Sky. Gente, a violência contra as mulheres assusta e revolta, claro. Em Cariacica, foram dois casos, além dos que a gente já mostrou aqui no jornal, tá? Em um deles, a vítima foi enforcada pelo ex-namorado em uma praça. Foi o alcoolismo que aproximou a faxineira do então namorado, um homem de pouco mais de 40 anos. Em pouco tempo de namoro, a faxineira percebeu que a relação ficava abusiva. Resolveu terminar, mas ele não aceitou. No fim de semana, ao vê-la com amigos, conversando, ele tentou matá-la enforcada. Ele pegou e me bateu. Como? Me bateu porque ele apertou no pescoço aqui, eu até agontei sangue. A senhora chegou a desacordar, a desmaiar? Desmaiei também. Então ela se emociona, né? É verdade. As agressões aconteceram na praça de Bela Aurora, em Cariacica, e na frente de várias pessoas. Foram os moradores que chamaram a polícia. O agressor foi preso, mas segundo a faxineira, ele acabou solto. Agora, ela teme que o ex-namorado finalize o que tentou fazer na noite do último sábado. Ele falou que ia matar ele. Você tá com medo? Eu tô. Ele tá solto agora na rua, tem medo de ficar aqui, não tem? Ele pode chegar na casa que é hora, não tem? Pouco tempo depois, um outro caso de violência contra a mulher foi registrado no bairro São Francisco, também em Cariacica. A vítima abordou uma viatura de agentes da guarda do município, pediu ajuda, disse que havia sido agredida pelo marido e que ele estaria escondido dentro da casa do pai, que fica embaixo da residência do casal. Assim que os agentes chegaram lá no local, o homem concordou em colaborar com os agentes. Mas bastou que os agentes pedissem para que ele fosse até a residência do casal, para que o homem mudasse de ideia. É que agentes da guarda encontraram drogas no apartamento. Antes mesmo de receber voz de prisão, ele fugiu. O agressor, em junho, foi apontado como suspeito de atear fogo no próprio apartamento da família. Na época, estavam dentro de casa a mulher e uma das filhas do casal. Elas foram resgatadas por vizinhos, com queimaduras leves. De acordo com familiares, o casal vive uma relação conturbada. Triste, a gente vê tantos casos de violência contra a mulher assim, né? Preciso de alguma atitude mais séria. Verdade. Rápido intervalo e na volta nós vamos mostrar os gols da rodada, hein? Fica com a gente em um instante só. Meio dia e quarenta e nove, ó, gols da rodada chegando, Bruna. Você sabe que o pessoal brincou comigo hoje? Que se tivesse mais tempo no jogo, o Botafogo corria o risco de perder. Gente, olha só, deixar o adversário empatar, Fluminense e do Cezinha, depois de dois gols, aí não dá, né? É doído, né? Fica com aquele gostinho de derrota, né? Vamos combinar. Também já é demais, né? Vamos combinar. Enfim, faz parte do jogo. Empate. Empatou, empatou, né? Faz parte do jogo, empate, faz super parte do jogo. Jogo que o Flamengo fez bem, tá, né? Puxando sardinha pro meu lado, não. O Flamengo venceu a América Mineiro, tá? Tem mais, vamos ver? Pela Série B, Vasco e Criciúma. Felipe recebeu entre os jogadores do Vasco na infiltração e bateu cruzado. Igor chegou no carrinho como um foguete pela direita, desviando em finalização, já quase embaixo da trave. Aos 30 da segunda etapa, Nenê cabeceou no contrapé de Gustavo. O goleiro quase tirou, mas salvou já dentro do gol. Tudo igual. Aos 41, Fábio Gomes, que subiu bem demais e cabeceou no contrapé do goleiro. Final Vasco 2, Criciúma 1. Botafogo e Fluminense. Aos 40, um chute cruzado encontra Eduardo quase na pequena área, que apenas desvia para mandar no canto de Fábio. Aos 6 da segunda etapa, o Botafogo amplia. Após bola longa, Jefinho deixa Martinelli na saudade. Avança em velocidade pela esquerda e toca rasteiro. Mas aos 30, com frieza e categoria em cobrança de penalidade, Ganso desloca Gatito, que não sai na foto e apenas vê a bola entrar no canto direito. Aos 36, o Fluminense arma uma blitz na área do Botafogo. A bola sobra para Matheus Martins. Ele encheu o pé para deixar tudo igual no Maracanã. Final Botafogo 2, Fluminense também 2. Santos e Corinthians. No fim da segunda etapa, Ramiro iniciou o contra-ataque na esquerda e tocou para Roger Guedes, que partiu em velocidade, invadiu a área e finalizou por baixo das pernas de João Paulo. Final Corinthians 1, Santos 0. Flamengo e América Mineiro. Matheus França se antecipa a marcação e testa em cima do goleiro. 1 a 0, Flamengo. Dois minutos depois, empate em Rilâmpago. Everaldo deixa tudo igual. Mas aos 24, Everton Cebolinha costura da ponta para o meio e chuta firme no canto esquerdo. Final Flamengo 2, América 1. É isso aí. Final de semana de muito futebol. Empate não é derrota. Empate não é derrota. Hashtag não é derrota. Tá certo. Agora a gente, Luiz Adair, tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, bora Brasil. Aqui é mais barato. Confere na tela comigo. Telha Galvalume, 40 reais e 90 centavos o metro. Chapa Inox, 189 reais a peça. Coluna pronta, 72,90 a peça. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida aqui do estado, o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Getibá, Linhares, São Mateus e em Vila Velha. Liga pra gente, vai. Queremos te atender. 3226-8045. Vou repetir. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Luísa. Olha, o Paçoca desceu do penhasco, tá, gente? Isso aí. O cãozinho que os bombeiros tentaram resgatar por quatro dias conseguiu descer sozinho do alto da pedra na localidade de Santo Amaro, em Muniz Freire. É, gente, um animal, ele foi visto na estrada por moradores ali da região que acionaram os donos. Nem precisa dizer que esse encontro foi emocionante. O Paçoca passou mais de uma semana preso no penhasco. Ele tava muito mais magro, né, claro, mas sem nenhum ferimento. Que alívio aí pra essa família, né? Conseguiu, autossuficiente, conseguiu descer sozinho, não precisou da ajuda de ninguém. Danadinho ele, né? É verdade. Tá na hora de encerrar o time. Acabou. Meio-dia, 54 minutos, beijo enorme pra vocês, excelente semana. Valeu, gente, até amanhã. Beijão. Tchau.